Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou aqui hoje para agradecer. Essa semana eu coloquei uma mesa, uma vezinha que eu tenho lá do fundinho, e disse quem você sentaria nessa mesa para ter uma conversa. E vocês foram muito carinhosos. Vocês disseram que sentariam comigo, com o pai, com a mãe, com a amiga, com a irmã, com o primo, com uma tia. Vocês falaram coisas incríveis. Eu me emocionei demais com todas as histórias que vocês contaram através dos comentários que postaram nas minhas páginas. Eu posso dizer para você, com certeza, que eu fiquei emocionada, com tanta demonstração de amor, de carinho. Então, o que eu fiz hoje? Resolvi fazer esta mesa para vocês. Lógico, aí eu fiz um bolo de chocolate, especialmente para você. Vem cá. Olha que beleza. Ah, para você ter essa receita, você acessa o meu canal no YouTube, que está lá a receita bonitinha. Olha, eu vou furar ele aqui, porque aí você vai despejar uma calda nele. É, a receita vai estar lá. Eu vou postar lá no canal do YouTube. É canal da Olga, tá? Chega lá, pronto. Aí você, pronto, dá uma furadinha aqui, porque tudo ajuda, né? A penetrar assim. Essa é uma receita espetacular. E aí, meu amor, vem cá, ó. Aí você vem com uma calda. Olha isso. Essa calda. Está lá a receita também da calda, tá? E vem novidade por aí. Eu tenho novidade para contar para você loguinho sobre as nossas receitas, sobre as coisas lindas que a gente tem feito, né? Essa calda tem chocolate, tem manteiga. Ai, essa calda é muito boa, gente. Se você quiser colocar chocolate granulado, pode colocar também. Aí você me pergunta assim, ai, mas eu posso colocar achocolatado? Pode. Mas o resultado de uma receita com achocolatado nunca é a mesma do que com um chocolate mesmo, tá? Bom, nós temos aqui, está bonito, não está? Olha que lindo. Deixa eu puxar para lá assim, empurrar. Está lindo demais, bonito demais. Bom, agora... Ai, eu tenho uma faquinha. Você deve ter sua faquinha aí, não tem? Eu tenho a minha, ó. Eu tenho a minha também. Eu adoro essa faquinha aqui. Vamos lá. Vamos cortar aqui o nosso bolinho de chocolate. Que pode ser... Ui, caiu. Para o café da manhã. Ai, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Ó, olha isso. Pode ser para o café da manhã, para o café da tarde. Você pode... Você vai consumir como? Ah, eu quero tomar com chá, com café, champanhe, vinho. Ah, com água, com o que você quiser, meu amor. O bolo é seu. Você que manda. Aí, esta é uma opção. Para você comer com chá, café, chocolate. Mas, você pode fazer também... Agora, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui com... Ó. Coloca uma bola de sorvete. Hum. Fica bom demais, hein? Minha homenagem para você. Meu seguidor, minha seguidora. Meus amados. Vocês dispensam sempre tanto amor a mim. Eu nem sei como agradecer. E eu fiquei emocionada, realmente, com tudo que você falou. Quando eu postei... Quem você senta a essa mesa? Sente quem você quiser. E divirta-se. Eu quero virar esse bolo para você. O corte. Eu quero fazer o corte para você. Quer ver? Espera aí. Calma. Que tudo tem um tempo. Ai, que lindo que ficou isso. E saboroso demais. Mas, receita lá no meu canal. Canal da Olga no YouTube. Espero por você. Curta, comente, compartilha. É a nossa TV. Você que diz assim... Ai, quando é que você volta para a TV? Cadê você? É o seguinte, gente. É assim. A internet é o nosso canal. Eu tenho as minhas lives, sempre, pelo Facebook, né? Então, este é o nosso canal. A gente gosta de comer? Gosta! Diga que não, mentira. Você gosta assim, né? Acessa lá. Pega a receita. Faça para a sua família. E fique feliz. Viva esse momento único. Porque isso que a gente está vivendo agora... É só agora. Dá uma bocada aí, dá? E essa bocada... Com sorvete, te garanto que é das melhores.